Música Boa noite galera, programa Invasão Rock no ar E hoje nós começamos o programa ouvindo o The New York Dolls Galera, o New York Dolls é uma banda de 72 Os caras lançaram os álbuns de 74, 75, 76 E a banda acabou por drogas Meu, fique ligado no som dos caras Os caras misturavam o glam rock com o rock and roll punk É do início do rock de 72 Então galera, é rock and roll cru Beleza? Fique ligado aí Música E na matéria de hoje você confere uma entrevista com Peter Baierstorf Um produtor e diretor de filmes B Que está desde os anos 90 fazendo filmes e participando de festivais por todo o mundo E a banda do dia hoje você vai conferir os crentes Os caras vêm desde os anos 90 quebrando tudo aí no cenário do Psycho Billy Nacional E no bloco Invasão Apresenta, direto do estúdio Ponto Sonoro Fique com Bad Motors E o clipe de hoje é da banda Erro Asa de Martelo Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Nós E aí 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 Como a gente flerta muito em várias cenas A gente já tocou muito rolê Rockabilly como Psychobilly Assim como Psycho Carnival Esse foi o terceiro ano Que a gente tocou no Psycho Carnival E a gente já tocou em festas Rockabilly De clássicos de Rockabilly E a gente já tocou Pra vários tipos de público Mas o que mais a gente toca é o público Psychobilly Mesmo Acho que o pessoal se identifica mais com o estilo da banda Por ser um pouco mais pesado Não ser tão purista quanto o Rockabilly tradicional Temos o nosso MySpace Que é o myspace.com.br Badmotorsrock Temos o Facebook da banda Badmotors Só procurar lá que você vai achar coisas aí novas E no Youtube tem muita coisa aí Que o pessoal acaba gravando Que é um meio ótimo de se divulgar uma banda É a internet em geral Mas principalmente o Youtube Então, parafraseando O nosso amigo ET do Mussarela Antes de você ser Rockabilly Psychobilly Heavy Metal E outras várias denominações Que são criadas ao longo do tempo Você tem que ser roqueiro E eu acho que o Badmotors A gente é bem roqueiro Aí galera Nós somos Badmotors E você está assistindo Invasão Rocker Valeu E na matéria de hoje Você confere uma entrevista com Peter Baierstorff Um produtor e diretor de filmes B Que está desde os anos 90 fazendo filmes E participando de festivais por todo o mundo Peter Baierstorff Cineasta underground brasileiro De Palmito, Santa Catarina Vem desde 93 fazendo cinema de baixo orçamento Com 17 longas metragens 5 médias E mais de 20 curtas metragens Baierstorff tem clássicos do terror Como O monstro dos legumes do espaço Eles comem sua carne Black Arrombada Vomejar na porra do seu túmulo Entre outros mais Junto com Coffin Souza A Canibal Filmes Cria uma nova ideia de produção de Make Yourself no Brasil Criando até o termo Canibaro Cinema Com os zumbis que lembram de Lúcio Fulte E o anticinema de Rogério Gansela Peter Baierstorff Lança este ano com a ajuda de vários outros realizadores A sua nova obra Zombio 2 Que tem de tudo para virar um clássico do horror nacional Na verdade antes de começar a fazer filme e tal Eu era fanzineiro Eu comecei como fanzineiro Primeiro colaborando em fanzines de outros editores E depois fazendo meus próprios fanzines Isso foi em 91 Se eu não me engano 90, 91 Comecei a fazer Mas eu fazia zine de quadrinho Zine de quadrinho Literatura voltada assim Até para aproximar Era uma coisa meio Augusto dos Anjos com Lauteramonte Uma coisa meio... Um pouco de surrealismo com um pouco de simbolismo E os quadrinhos eram um negócio que não... Como é os filmes até hoje Não era necessariamente um quadrinho de horror Ele era um quadrinho às vezes com crítica social Com um fundo que tu podia discutir depois Mas sempre debochado, sarcástico e coisa lá Daí em 92 Eu vi o Planet of the Space E daí eu pensei Caralho Pois é, era muito ruim cara O filme é muito vacaceiro Daí eu pensei Cara, eu vou começar a fazer com câmera de filmar casamento Assim, eu não tinha Daí eu conheci um guri que tinha Pedi pra ele filmar pra gente Ele começou a filmar e tal Só que esse guri desistiu No meio do caminho Daí em 93 a gente conseguiu uma câmera firmeza Que era de um parceiro... Não era minha ainda Não tinha dinheiro pra comprar Era parceiro meu A gente começou a filmar em 93 Um longa Porque eu não conseguia pensar em historinha curta Se chama Criaturas e Diontes E daí fez esse Em 94 a gente fez uma continuação dele Até porque o primeiro não tinha ficado exatamente Então a gente fez uma releitura do mesmo Coisa com uma espécie de releitura a continuação E novamente eu arranquei De membro a membro De uma mortal Que o encontrei numa rua estúpida Ele se mata Mortal Suma na minha frente Sua insignificância O fé de minha soberanidade E nesse mesmo evento Eu conheci o Coffin Sousa E daí a gente já começou a produzir junto em 95 Que foi o Monstro Legume do Espaço E daí a partir daí foi uma série A gente foi fazendo eles como Só Carne O Blair E a partir daí Uma série de cada vez mais filmes Cada vez mais curtas Começou a fazer clipe para as bandas Mostra assim Tipo a gente viaja 15 a 20 Vezes por ano assim Tudo que é tipo de mostra Nem que seja uma calcinha suja Com ela Disse que ele cheirar Sou Piranha Eu falei Coca Pó Cocarina Enfia essa calcinha no culo Só existe uma maneira para Essa aberração Eu faço tudo Até por uma opção de cabeçudo Assim tipo Poderia estar distribuindo Com outras pessoas Mas todas as propostas Que eu tive Eu acabei não gostando Tipo E acabar Dando menos retorno para mim Do que Eu fazendo atribuição Eu mesmo Então Pô Daí nunca me interessou Mas Da onde que vem o orçamento Dos filmes que eu faço Eu junto dinheiro O filme que eu fiz anterior Dá dinheiro Por exemplo Agora eu estou relançando Todos os longas Que eu fiz nos anos 90 E todo filme que já está pago Que já tinha se pago Na época do VHS E hoje eu estou fazendo As versões As edições em DVD E Simplesmente Digamos assim Lucrando com um filme Que já está pago E muita gente Que vai curtir Porque eu acho Que o importante De fazer um filme Não interessa O orçamento Mas tem que ter um apelo Que a pessoa queira Queira ver mais que uma vez Porque acho que a maior parte Da pessoa Às vezes não ousa Em algum aspecto Assim de dizer Pô Eu vou falar isso Muita gente não vai concordar Mas desagradar as pessoas Às vezes torna a tua obra Com uma sobrevida Do que tu agradar Agradar Só que agradou o que? Seis meses E já parte para outro Cara que está agradando também Então o desagradar E bater de frente Em algumas feridas Em alguns tabus Em algumas coisas Eu acho importante Justamente porque Dá uma vida para o filme E por isso mesmo De estar com um catálogo Cara eu tenho Eu posso lançar tranquilamente Mais de 20 DVDs De mais de 3 horas Cada DVD Só com material de 190 Essa menina É sua filha Este é o juiz de direito Eleito senador Pelo seu voto Duas vezes Este é o padre Que ama seus filhos Este é o médico Da sua família Este é o traficante maravilha Que vende doces sonhos Às suas crianças Muita gente que vê esse filme Fica chocado Com algumas cenas e tal O que tem que dizer para essa galera Que se choca Com um filme E não com a realidade Cara é o mesmo cara Que acha que uma favela é feia É o mesmo cara Que não olha para o mendigo É o mesmo Entendeu É o mesmo cara Que acha que tem que esconder Que não pode mostrar certas coisas Por que que não pode mostrar certas coisas? Eu gosto de citar esse exemplo Quando eu faço um filme Extremamente violento Que eu ponho alguém Desmembrando alguém Que fica arrancando tripa Esmagando cabeça Todo mundo acha lindo Que eu estou Se eu colocar um close De uma vagina Ou um close De um pênis O pessoal Não Que isso não pode Por que que sexo choca tanto E uma cena de violência Está tão banalizada Quer dizer Eu tenho umas perguntas assim Que por isso que meus filmes São violentos Mas eles são Extremamente violentos Ridículos Eu me considero um diretor autoral Porque eu faço drama Eu faço Comédia Eu faço filme gore Eu faço filme de horror Eu faço suspense Mas todos eles Têm as minhas características Todos os meus filmes Têm o meu senso de humor Tem o meu jeito de abordar As questões sociais A religião Eu sou muito crítico Com a religião Eu acho que Eu acho que Muito Nas guerras E problemas Hoje Tem o problema Da religião Então Quer dizer Eu acho que Mesmo usando equipamento Inferior Tu tem Que criar Uma estética tua Entendeu E dar continuidade É isso Independente do estilo Que tu tá fazendo E do dinheiro Que tu tem Pra gastar Eu sou mortal Entenda Aquela tua forma Diga-se de passagem Brilhante No sinal Me deixou Imortal A imortalidade Imortalidade Ela vem da origem Não é tão ruim Quanto parece Fique com o bloco A banda do dia E aí galera Beleza Nós somos os Crentes De São Paulo Aí completando 20 anos de banda Vou deixar aqui vocês Com o Luiz O fundador Dessa bagaça toda Aqui Pra falar com vocês E contar um pouquinho Da história da banda Primeiro é um puta prazer Estar aqui de novo Em Sorocaba Acredito que Há uns 15 anos atrás Estou aqui com a primeira Formação do Crentes Era uma banda Amadora Que misturava punk Cycle Rockabilly E hoje Tomou essa Esse bando de insanos Aqui que estão Incorporado Esse culto Aí dos Crentes A gente costuma falar Que o show do Crentes Acaba sendo Tipo É um culto Então Não é uma pegada Que só vai Galera Cycle Então Vem punk Vem skin Vem gótico Vem mentaleiro Vem rockabilly Mas se todo mundo Tá nessa vibe Vai se dar bem E quem não tá Infelizmente O cara vai olhar Pra falar Meu Isso aí é coisa de louco Eu não tô nessa parada Último álbum E a última coisa Registrada do Crentes Foi um pouco antes Do meu pai falecer O Eddie Tully E era sábado à noite Dia de festejar E lá vou eu pro chuveiro Pra num banho tomar No meio do banho Sabonete me cai A luz toda se apaga E eu pelado a pensar Alguém se esqueceu De pagar a minha conta A gente gravou um CD E a ideia era fazer um lançamento do CD Com o Coqueluche Infelizmente isso não existiu Porque eu gravei Passou acho que dois meses Meu pai faleceu E aí caiu Todo mundo brochou E acabou a banda Foi o primeiro break da banda Eu não acreditava mais fazer isso Eu fiz outras paradas de rockabilly Todo mundo aqui Beavis Teve outras bandas O Alan tocava em banda de hardcore Lucas tocou no Big Ness Todo mundo aqui é macaco velho Então eu não acreditava mais fazer esse tipo de som Eu tava meio abandonado Como o Lucas falou O Psycho Billy é um som que vive na boca do lixo No bueiro É mais underground do que punk Ninguém sabe o que é Psycho Billy Pô você vai explicar o que é Psycho Billy Ninguém sabe o que é essa porra E a gente tá fazendo aí E vai continuar fazendo Então paramos Durante um tempo Ficou naquele revival De tocar as coisas Que foram gravadas no começo do Crentes E hoje a gente voltou com outra proposta Fazendo músicas Fazendo músicas em português Fazendo coisas que tem a ver com a banda Não um negócio fictício Um lance que tem a ver com o que tá na nossa mente Às vezes, pô, que ideia maluca Ah, dei um veneno pra mim Ah, morri, não sei o que Mas são coisas que estão no nosso inconsciente E que sei lá Um dia pode virar realidade Um dia eu posso matar alguém Sei lá, um dia alguém pode me matar Sei lá E essa é o que tá na nossa cabeça E isso é Psycho Billy Fiz o Crentes Durou uma parte Tiveram várias formações E acho que agora a gente chegou Numa formação nervosa E uma formação que todo mundo Incorporou um pouquinho Disso de Meu, vamos fazer um culto E fazer o Psycho Billy Na essência E talvez mais puxado Até pro hardcore E pro punk E é isso que acho que Todo mundo viu aqui hoje Então Tem músicas novas Tem uns 5, 6 sons novos Que isso vai Depois desse show Agora a gente vai parar no estúdio E vai gravar isso aí E vai virar um single Vai virar uma demo Mas vai virar um som novo Do Crentes E que vocês vão poder ver Como é essa bagaça hoje Nosso telefone de contato Vocês podem ligar Em horário comercial De segunda a sexta Das 8h A meio dia Das 13h Às 18h Porque tem que almoçar Uma hora pelo menos E de fim de semana Das 14h Às 16h Porque só trabalho Duas horas De fim de semana É santo Muita gente não vai ligar Porque é 13h É interurbano Mas o telefone é esse Se vocês realmente Quiserem contratar O número é esse E podem ficar à vontade Decrentes na sua cidade É... Abalando corações Nós somos os Crentes E vocês estão assistindo A invasão E direto do estúdio Ponto Sonoro Fique com a banda Bad Motors De Sorocaba Detonando aí No Rockabilly Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí